Eu sou um homem vivido Caminhando o meu lugar Procuro tempos sortidos Que me façam encontrar Os caminhos da mantiqueira As cores que brotam no ar Trago esse sorriso no peito E lembranças no olhar E o que mais pode importar Se não o canto do vento A violência pra amar Eu sou um homem vivido Caminhando o meu lugar